Vamos ver o que tem aqui Legal Quaca aí, quaca aí Grande martelo, garra de leão Tem uns rapazes que tem muita vida, né? Olha esse rapaz aí Tomar no cu Ok É a mão da vandinha Ah, velho Sai, mano, gelequinha É a mão da vandinha, mano, sai fora E o que será que vai ter aqui? Tem uma pintura Calma aí, eu já vejo com calma o que tem aqui Deixa eu só pegar o Só pegar essa merda aqui Tem uma pintura ali, mano Vou pegar na pintura Mano, ó, tem Dá pra invocar Eu no meu primeiro encontro com a atriz Livro de receitas Falange da lâmina grande Comprei Eu posso usar Isso daqui Grande bolha Oracular Foice de guerra Da loretta Bandagem da pede divina Ataques sucessivos Restaram o PV Putz, eu tô dando coração de dragão Ah, mas não tem outra coisa Pra eu dar coração de dragão, né? Esse feitiço da grande bolha é muito tora Então, mas eu não tenho arcano suficiente Nossa, não tem nada de arcano Vai demorar nove e meia pra eu conseguir usar essa merda Coloquei isso aqui Essas espadinhas aqui E o Kamehameha Quanto que é, hein? É... É isso aqui? 60 Legal Legal Pô, eu preciso de muito nível, mano E eu fico seis horas no boss pra matar Pra ele me dar duzentas almas Tá ligado? Isso não faz sentido Legal Semente é bom É... Lâmina de amolar Lâmina de amolar é legal Pedra Não sei o que, não sei o que Deixa eu estourar um bagulho aí Pra comprar essa porra aí Deixa eu dar uma olhada nas minhas espadas agora novamente Eu posso usar essa Posso usar ela Mas eu só posso usar duas espadas Posso usar a glande também, ó Que merda, velho Vou lá no radão, então Oh, yes Bolsa de talismã é legal, hein? Dá pra colocar É... A perda de sangue nas proximidades Aumenta o poder de ataque Meus casquinhos de bala dão muito sangramento Minha arma, minha espada também E tem um dragão ali Opa Pô Pô, queria muito ver as plantas, velho As liro do fantasma Eu devo ter passado por um monte já, mano Mas eu nunca vejo Que fim deu o dragão da ponte? Ah, tá lá, né Edney Tá lá, mano Deixei ele lá passeando um pouquinho Na hora que eu voltar lá Vou arrebentar com ele O que eu vou arrebentar com ele Não tá escrito em canal no YouTube nenhum Ô, louco Como é que faz pra ser possível usar esse trem aí? Eu achei que ele sempre era possível usar Nunca vi isso na minha vida Ah, mas é que ninguém consegue atirar em mim, ó Eles não conseguem manusear armamentos As criaturas Às vezes tem água viva aqui no meio Que não tem mão Não tem polegar os opositores Puta, mas tá Tá funcionando aí, hein Quando eu sei que subir nesse trem aqui tem loot Pode ser que seja um loot Um loot bom, né Onde é que é a escada pra subir nessa porra? É pulando por cima só? Acho que é pulando por cima só, então Nossa Senhora da Madia Fudeu Beleza Tem uma água viva mesmo, tô te falando Água viva é tora, Calangão Corsa usado, valeu pelos 16 meses, Corsa Tamo junto Radar não vai tá ativo ainda, né O festival não ativou ainda Mas vai ter o boss Leão E do Crucible Knight Hã? Não, o festival vai ativar, né Não é possível Só não vai ser o Radar lá Push Beleza, pedra de forja 4 Temos aqui um imbecil Olê Mano, eu nem vi o que eu peguei Eu peguei uma magia Olha esse rapaz Será que eu consigo matar ele com o Body Splash? Consigo, olha, vai ser bom Meu Meu Deus É um parry mágico do Cariani Qual é a melhor farm Para iniciantes no Minecraft Vou soltar esse peidinho aí, esse Body Splash Tem um urso aqui em cima, velho Quem é que subiu com ele aqui? Aqui Muito fera, cara Muito fera, fera demais Fera demais Ah, mano Eu vou ter que dar a volta tudo de novo Nossa, eu nasci lá na Índia Nossa Eu vou ter que atravessar a ponte Nossa Legal pra caramba Aí, ó O portal tá desativado O que que tem? Falaram que eu tinha que pegar o elevador Pra ele ativar Era pra ele tá ativado, então? Eu não sei o que que precisa pra ativar esse TP aí Eu realmente Não tenho ideia Por isso não tá ativo o festival O festival não tá ativo E como é que ativa? Ativa pra mim, festival Tem que fazer a quest da Honey Ou alcançar o altos platô Nossa Ah, então tem que pegar o elevador mesmo O que não vai acontecer tão cedo, né? Mano, se eu ficar aqui, acho que ele cai Ah, não Acho que ele nem vem pra cá Imbecil, olha lá Que urso burro, velho Vai morrer fedendo o Waffle Eu vou morrer, quer ver? Fica vendo eu morrer aqui Pegando essa porra aí, ó Com medo, hein? Morreu o burro Burro Ô, grosso, tem camada Mano, eu não fui testar Pra ver se a chave que eu peguei de Hylô O cara funciona, né? Oh, e o final de Boku no Hiro, hein? Que foi um lixo Vocês ficaram sabendo? Nossa, vai tomar no cu, mano Eu nem sou envolvido com Boku no Hiro Tá ligado? Eu assisti só quando era legal Mas aí eu fui ver o final Nossa, vai tomar no cu Que porra foi essa, velho? Eu nunca vi um final tão broxante Pra uma obra na minha vida Não tô sabendo Porra, Boku no Hiro inteiro Tá lá o Midori Contando como é que ele Como é que ele se tornou o verdadeiro O herói mais foda de todos, tá ligado? O Boku no Hiro começa assim Ah, vou contar agora como é que eu Me virei o herói número um Começa desse jeito O anime Aí no final Ele Pode dar spoiler se foda No final ele foi lá Perdeu os poderes dele Ele lutou na guerra lá Matou o vilão fudido Salvou o planeta, beleza Mas ele perdeu os poderes dele Virou professor CLT E perdeu os poderes, mano Ele não ficou com a menina No final E virou um professor CLT E aí o Bakugou Que era o arqui-inimigo dele Virou o herói número um E o outro lá O bonitinho lá Do fogo e do gelo lá Virou o herói número dois E é isso O final O cara virou um professor, mano Calvo Brincando Acho que ele não tava calvo não Perdeu os poderes Virou professor Porra, mano Desde o início Eu tava assistindo Pra ver ele ser o herói número um Caralho Então ele não virou Porra de herói número um Foi herói número um Durante dois minutos Até perder os poderes Impossível Fake news do Calango Mano, não é fake news, mano Não é fake news Eu fiquei impressionado Eu fiquei, mano Não é possível Que os caras tiverem a coragem De fazer essa merda Aí ninguém morreu Tá ligado? Tipo, não teve morte nenhuma Teve uma guerra fudida Ninguém morreu O Walmart lá vivão Sem poder também O Midori lá Sem poder também Nem um único integrante morre Na guerra fudida Que teve o destino Da guerra Da terra selado Ninguém morre Então, mano O moleque custa ganhar poder No final ele escolher Tirar o poder dele Então, mano Porra, era foda Justamente por causa disso Tá ligado? Pô, o cara fudido Nasceu sem poder O sonho dele era ter poder Teve poder Virou mais foda E perdeu o poder, mano No final Pra virar professor Vai tomar no cu Mano, no começo do anime Ele fala, né? Essa é a história De como eu me tornei O herói número 1 Então, mano Aí você vai ver No final ele foi o herói Número 1 Durante 2 minutos Perdeu o poder Ah, vai tomar no cu, cara Vai se fuder, mano Eu nem assisto essa merda Mas eu fiquei puto Eu assisti o suficiente Pra ter ficado puto Até a galera que gosta De Boku no Hero Não gostou Mano, então Eu vi a galera falando assim Mano, rapazinho Conseguiu fazer um final Pior do que o do Attack on Titan Nossa senhora Pô, Boku no Hero Era mó legal no início, mano Eu lembro que eu assisti Eu fiquei Nossa, esse anime Vai ser muito pica Fiz até RPG De Boku no Hero Pra jogar com a minha galera Tá ligado? Porra Mó temática legal Fudeiro com o bagulho Impressionante As primeiras duas Season de Boku no Hero Muito foda Porra Muito ouro É ouro, mano É mó bom Qual que é a temática? Não conheço nada Boku no Hero É de super-herói Tá ligado? As pessoas vivem Numa sociedade Que todo mundo tem o poder É normal ter poder Tá ligado? E aí o Midori Que é o protagonista Ele foi um dos que Nasceu sem poder nenhum E aí Mas ele era fissurado Em herói Era louco doidão Pra ter poder E tal No fim das contas Ele consegue poder Porque o poder Do All Might Que era o super-herói Mais foda Ele passava de pessoa Pra pessoa O All Might Passou pra ele Aí ele Aí a jornada É ele aprendendo A usar os poder Tá ligado? Aí ele vai pra escola De herói Mó legal, pô Todo mundo tem Com seu poderzinho Todo mundo aprendendo A ser super-herói Tem umas lutas foda As músicas muito foda Oxi Esse rapazinho aí É a invocação Do Conde Drácula Como é que é o nome dele? Não é? Ai, fodeu Cornel? Como é que é? Ah, mano Velho Mano, eu não vou explorar Esse lugar Foda-se as minhas almas Eu não vou voltar lá Foda-se Eu vou fazer outra coisa Da minha vida Vai tomar no cu, velho Aqui é aquela Cidade que tem É aqui? A cidade que tem É Que tem aquele Cajado foda Célia É aqui? A cidade ali Célia Aí precisa ver se foi Incompetência do autor Ou se ele vai fazer A sequência mesmo De Boku no Hero Vai fazer que sequência, mano? O Midori é calvo Pegou o poder de volta Porra, se fosse Para ele pegar o poder de volta No futuro Por que que tirou? Caralho Porra, eu ia ficar puto, mano Pra mim já era Pra mim já foi Já foi Já deu O que tinha que dar essa merda Porra Eu vi uma Que tem um capítulo Que o Bakugou morre, né? Tipo assim Ele não morre Mas ele fica tão fodido Que você fala Nossa, morreu Eu não sei como é que ele não morreu Eu vi um frame Um brilhinho do olho dele Tinha sumido Ele tava Caído no chão Assim, ó Na arte Do capítulo O brilhinho do olho dele sumiu Eu falei Ah, morreu o cara Morreu porra nenhuma Ninguém morre nessa merda Morre e depois é revivido Ah, vai tomar no cu, velho Esse foi o último episódio Do anime Ah, é? Calma Mano, eu não usei Minha magia Pra testar, né? Deixa eu ver Ô, daninho legal Daninho legal Nossa, a magia Tá me amando pra caralho Calmo, Zamir Calmo, Zamir Aí é foda Tá� же Tem stealing Tá mesmo Com Seessential Tem Já Tem Tem Sesc Tem B Tem Jesus Cristo! Jesus! Isso foi Jesus! Fudeu! Eu vou fazer aquilo! Ah, entrei no gelo, mano! Esse rapazinho tem seu estilo, né? Nossa, eu fiquei mal depois que você contou essa bomba. Mano, é foda. A hora que eu vi, mano, os caras falando assim, é, pessoal, acabou o Doku no Hiro. O Midori virou professor, não ficou com a menina. Mano, eu não sei se a parte dele ficar com a menina, ele ficou com ela ou não. Com a Uraraca lá. Mas eu li que o cara falando que não ficou. Perdeu os poderes, virou professor. Nossa! Nossa! Tchau. Opa. Ih, achei que eu tinha bugado ele. Opa. 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 Ele não para quieto nessa fase dele aqui. Opa. 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 Ai. Opa. Opa. Ai, achei que eu ia fazer aquilo. Arco longo. E quantas almas? Duzentas, quer ver? Ah, mano. Sete mil almas para matar essa porra, mó difícil, mano. Dois gigazinhos. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Dois gigazinhos. Dó lindo grau. Nosso 35 meses. Espera em março. Nosso 34. Tamo junto, molecada. Só os trintas. Ana Ju valeu pelos 15. Muito foda, mano. Ganhei um arquinho de merda. O pior de todos. Para onde eu estou indo? Para onde é que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Ah, eu vou vir aqui, ó. Mano, será que é jogo eu entrar dentro desse trem aqui? Pode ser que não seja de todo ruim, né? Eu só não sei entrar lá. É por baixo? Ah, é ali, ó. Oh, fuck. Oh, fuck. Nossa! Tem que dar uma volta, véi. Mano, eu acho que dá... Eu acho que tem um lugar aqui, não tem não? Tem um lugar aqui, calma aí. Na moral, não sei como o Kananga ainda aguenta jogar o Der Hig. Nem eu no começo das férias aguento mais. Boto uns sete meses para dar vontade de jogar de novo. Ô, louco, mano. É mó legal. Eu me divirto a beça. Putz, gelequinha, mano. Nossa, onde é que eu me meti aqui, velho? Morri. Olha só, véi. Como é que pode? Cadê minhas almas? Mano, eu tô tomando muito dano. Putz, eu não tenho negocinho de enxergar no escuro, cara. Eu tenho tocha só. Vou ter que equipar uma tocha aqui, calma aí. Perigoso aqui, véi. Esse trem aí fica chumbrecando. Ah, vai tomar no cu, véi. Foi porque eu rolei? Foi porque eu rolei. Tá correndo, caralho. Foda-se. Então, mas eu tô... Eu não sei pra onde eu tenho que ir, pô. Ah, é uma mão que tá morrendo asfixiada. Uma mão. Uma mão aqui. Tá na minha frente? Tá na minha frente? Às vezes eu pego um item e vem três itens, mano. Não faz nem sentido. Fudeu. Tá cheio de imbecil aqui, ó. Ó a borboleta aqui, ó. Borboleta, peguei. Peguei esse bagulho. Cachorros. Casquinhas de balas. Nossa senhora. Nossa, fodeu. Eu tô tomando muito dano. Não tem mais Estus. Vou morrer. Vai tomar no cu. Pô, mas os casquinhas de bala deram o que falar ali. Ao invés de rolar, tenta ficar dando backstep na podridão pra ir mais... Tentar mais rápido. Ah, tá. Foda, tá. Ah, enrolei. Difícil, hein. Mano, eu tô pesado, cara. Tirei a calça. Tirei ver se eu tenho um negocinho. Tirei ver se eu tenho um negocinho. Tirei ver se eu tenho um negocinho. Tirei ver se eu tem um negocinho. Aí, ó. Boulos. Calma. 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 Bate nele, galera. Beleza, já foi um. Nossa! Legal. Lágrima de cristal, camisinha. Sete mil é uma pra matar esses dois imbecil aí, ó. Mas é fácil, né? Pokémon GO. Mano, eu vou lá pegar um trem de comer. Morri. Essa lagra não é tora? Tô te falando. Eu, Marta e minha R, lançou 43... 43 meses, você tá doido. Obrigado, Marta, pelos 43. Vamos juntos. Já voltinho. Tchau. 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 Muito foda Não, dava pra upar né, mas Eu tô afim de acumular Que é foda né, se eu tentei acumular Minha vida é muito imprevisível, eu já tentei acumular Algumas vezes e perdi tudo Vou ouvir falar que o caralho é desumilde Extremamente, extremamente Pessoal que fala comigo na rua São poucas as palavras que eles falam mano Porque eu dou logo uma muqueta no queixo Os caras saem e já saem de perto São os poucos os que falam um pouco Umas duas palavras, três palavras Eu não deixo o brecha pra conversar comigo assim não Na rua Tá ligado? Não sou seu amigo pra você ficar conversando comigo na rua Eu dou logo uma muqueta no queixo Eu falo, sai maluco Oxe Já vi o caralho na rua Ele derrubou as muletas da minha avó e cuspiu em mim Tá vendo? É, isso aí é o nível básico, tá? Esse é o nível 1 Cajado do cariane Julião Sai Julião Olha mano Não tem mais aquelas baratas que gospe Vai ser bom hein Não Achei que eu ia ser chupado Mano, e aí? Não tem pedra Vou fazer o que da minha vida aqui? Nada Nada Olha lá, ele tava encarando a planta Ah não, tem pedra aqui ó Peguei Pedra de forja 1 Ai, acabou meu negócio Tem coisa aqui né Não, não tem não Tem aqui não Tem Tem coisa aqui ó Calma aí Tem coisa aqui Ah não, tinha uma pedra aqui né Agora tem um cogumelo Legal Bacana demais Bacana demais Julião Beleza, peguei aqui um Não é verdade Nilce Nossa, o tamanho do cachorro Sai Nilce Nilce Olê Legal Puts Seguindo aqui Não vou matar também Quer que se foda Vou passar o segredo Que os caras nem disfarçam Não esperava cachorros Pô, me dá um loot bão aí Faz mó tempo que eu não pego um trem sinistro Que eu falo assim Wow, my god My friend Só tô pegando lixo E a moto passando né Bacalhau Chutei o bagulho Aqui é uma pedra Isso aqui é uma pedra Corja sombria 4 Fudeu Nossa senhora Marrona dourada Cutelo Ah lá Eu já peguei isso aí Não peguei não Assassino de criaturas agourentas De onde é que eu vim Eu vim daqui Ah, eu vim daqui Agora tem dois Ah, tem dois mesmo no jogo? Legal Achei que eu tava repetindo meus treinos aqui Beleza Beleza Beleza, Nilce Olha, até que sobrou umas pedras Tem rapaz Vai ter duas Nilce rezando ali Olha lá Vai ter uma Nilce aqui Plantinha 4 Mano, eu preciso muito da plantinha 2 Não achei Eu tenho duas 4 Mas eu não tenho nenhuma 2 Palpar meus fios dos Bios Eu preciso de 2 e 3 4 eu tenho Aí depois eu preciso de 5 É foda A plantinha tá embaçada de achar Aí dá pra eu dar de papar esse trem aí pro rapaz lá Aí ele vai me dar uma folha de artéria Vai me dar um fígado desidratado do meu cu Aqui acho que também tinha pedra, hein Tem nada agora aqui? É, eu não sei se tinha pedra aqui não Eu tenho mana pra invocar os casquinhas? Tenho Claro que tenho Oxi Ai, tô Fiz o trem errado Ai, meu Deus do céu Que fudeu Ah, mano A baratinha que gosta Ela é guiado, mano Ela virou um boss Tava revendo a gameplay de Sky no YouTube É a primeira vez que o Calango fez uma fico do Leon com a Nilce Ele ficou falando Ai, Leon, seu gostoso Eu fiz isso? Mano Eu duvido que eu falei isso Eu fiz isso, mano? Oxi Na moral, cara Vocês são muito imbecil, mano Cadê o clipe? Não, não precisa mandar clipe Eu acho que eu lembro de eu falar Não lembro, não lembro Não lembro Não tem memória nenhuma de eu falando isso Seu juiz Excelência Eu não sei do que estão falando Deixa eu pegar aqui Vai que tem uma plantinha de fantasma aqui, né? Olê Ai, ai Ai Ah, mas são bens materiais Beleza, acho que eu vou ficar vivo Mano, eu vou pegar aquele Não vou pegar, não Foda-se aquele item Vai ser tipo uma plantinha imbecil Eu nem preciso Vai ser mó estresse pra pegar Filhos dos Bios Cadê meus negócios? Minhas economias Beleza Deixa eu focar nesse maluco aqui primeiro Depois eu vou arrebentar com a barate Ai, ai Legal, legal, legal Puta, entrei dentro do meu negócio Pega esse trem aí Esse Body Splash De Waffles Da We Pink Nossa família We Pink Machado do Planalto, mano Agora tem o Machado do Supremo Tribunal Federal Planalto Central, mano Legal Quantas almas me deu Duas, né Beleza No fim Não valeu nem pouca pena Eu ter vindo aqui Nove, dez Mano, eu queria muito mais par Que eu conseguisse usar Como é que é? Eu tenho que fazer um puzzle aqui, né Como é que é o puzzle dessa cidade aqui? Parando na cabana Além do Portão Sul Tá bom Olha, mó bichão grande aqui, rapaz Vai se fuder, velho Eu não consigo nem entrar lá Pra matar a Renata, velho Por que que eu vou precisar Dessa merda? O que que eu ganhei? Lança cortante da Da Helena Eleonora Deixa eu ver Olha, ela é da hora, né Ai, ai Legal Quer dizer Não sei se é legal ou não O que que é isso aqui? Vou morrer Vou morrer com a planta A planta é tora, carangão A flor Aí é foda O cara chupou eu Mó gostoso aqui Arrepiei tudo Ai, ai Sai Sai Ok Sabe minta um elefante? Sei Nossa, fodeu Olha o tanto de vidro Que essa geleca tem, velho Nunca mais faz isso Foi mal Pô, deu mó pressão No meu pulmão Esse bagulho Tinha que eu me fazer mal Ó, peguei Peguei plantinha 4 Mano, eu tenho muitas Plantinhas 4 Deixa eu ir na cabana Deixa eu ir na cabana aqui Já to aqui mesmo Jornicamp E essa roupa aí Eu vou te ver E agora é o meu pulmão Eu vou te ver no meu pulmão E se eu não se encontrar O que é que é que é isso? O que é que é que é eu? Não consigo fazer a quest mais agora Ah, mano, não é possível Um bagulho desse, cara Ele te dava a melhor arma do jogo É Há controvérsias, né Eu acho que ele ia me dar uma folha de artéria, no fim Mas isso, claro É achismo, meu É impressionante, né Tá safe, ele não morre, é só dar reload Aí, ó, tá vendo Porra, se ele morresse pra minha quicada Eu ia falar, ô, louco O cara tá só a capa da gai também Morrendo pra quicada dos outros Quatro de dano, mano Ok Calma Vou tentar ir em todos Outra plantinha, quatro Oxe, que isso Tá escorregadinho ali, passaram o óleo na pista Mano, eu nunca... Tá acontecendo uns negócios muito estranhos comigo hoje Aconteceram umas coisas muito estranhas comigo hoje Como é que sobe agora? Ah, vai tomar no cu, velho Mano, tá todo mundo atrás de mim Sai Mano, como é que eu subi? Eu não sei como é que eu subi Não sei como é que eu subi? Beleza Beleza Tatuzinho ali Ai, ai Ah, vai tomar no cu, velho Calma Ainda tem volta Não tem mais Impressionante Opa Viro eu? Nossa Pô, não sei mais onde é que tem negócio Bom, deixa eu ver se o selo aqui atrás ele saiu 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 Bom demais, cara Bom demais, Julião Bom demais, Julião É... Camaragem, Julião Filha da puta Mano, e aí? Saiu o... O selo lá da... Do boss É neve que eu tô interessado É neve Opa Legal Peguei a arma da Alien Beast Ela tá com selo ainda? Não é possível Ah, tem um ali, ó Beleza Calanx FF, marca um dia pra fazer a emendação do Dava Jones que o cara comprou Ô, louco, foi mal, tô aqui Entretidão na gameplay Fala aí, fala aí, o que eu tenho que falar, Dava Jones? Fala Dava Jones da Kira, SSF Ondas cerebrais, galera Com certeza é um easter egg da Band, né? O nome da empresa ainda se chama Penris Penris, claro Penris Claro que a Rockstar quis dizer Penis Né, galera? Penris, velho Tomar aqui nada das lágrimas Vou pro bota Ah, tô sem inimigo, é coisinho Calma aí Vem aqui primeiro Pô, acabou a minha traquinha, mas acabou rapidinho Beleza Mano, meus essos estão mais sete Toma Vou colocar trinta aqui só pra Só pra ficar redondo Mano, eu acho que esse trinta liberou um cajado novo pra mim Liberou mesmo, ó Calma Mas isso aqui parece que é melhor Fortalece feitiçaria de espada Espada Cariane Fortalece a feitiçaria de escavador de pedras Eu nem sei qual que é o escavador de pedras, filho Já liberou a véia dos dois dedos? Não, porque não deu Olha, rapaz Não deu Na hora que eu matei o bicho lá Que eu nem lembro quem era No lugar do God Rick Não me deu a grande runa Não me deu nada Ué Foi pro lugar errado? Cadê o boss? Ah, é pra lá, pô Quem será que vai ser aqui? O maluco do tutorial O maluco do tutorial Calma, calma Toma, vagabundo Fica aí, fica aí Fica aí no meu body splash de waffle Ah, ele me furou Seis mil e quatrocentas almas Pra matar esse idiota Mano, na moral Esse jogo tá completamente maluco Não era pra ser dois? Então, eu acho que era pra ser dois Ó, e aí? O que que eu vou fazer Com a alma da Elden Bicho? Vou fazer nada, né? Não tem nada pra fazer Vou fazer o quê? Não consigo tacar na véia? Não consigo tacar na véia? É... Mano, eu vou voltar pra mesa redonda Vou ver se tem alguém Que eu consigo falar lá Adan, agora? Não consigo Ah, Willen Cinza da Guerra Ordem Sagrada Insígnia da Espadalada A alma do poder de ataques suscetivos Será que peido como ataques suscetivos? Não conta A gente já tirou essa dúvida Mano, eu nunca vi isso aqui na minha vida Entrar no combate com o colisão Ah, tá É PVP? Olá Olha lá Olha lá, mano Não tem a plantinha Número 2 Deixa eu ver se consigo Consigo upar a minha espada O pé O pé O pé O pé O pé